A Reserva Biológica do Serra Negra é a primeira reserva biológica do Brasil. O que pode fazer aqui dentro da reserva? Só pesquisa e algum estudo, algumas pessoas de faculdade que vêm fazer alguma visita. O tamanho dela é 1.100 hectares. Você pode encontrar tatu, cutia, caititu, viado, peba, arara, louro. Tem várias espécies que você pode encontrar nela aí. Agora está começando nas escolas, estão começando a fazer um trabalho em educação ambiental. Para os alunos começarem a saber melhor o que é a reserva. E tentar organizar sobre a caça, que o pessoal aqui caça demais. Muita, muito medo. 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 Muita, muito medo.